Música Música ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja aquí atrás nena ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu cadena? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en fiera Una mano arriba, cintura sola, dame media vuelta y sacude duro No te quites ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza y sacude duro Parece que é uma loucura, o reno vem a meu lado Quem vai ficar parado? Quero ver mexer no duro Parece que é uma loucura, o reno vem a meu lado Quem vai ficar parado? Oi, 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 oi De la mano arriba, cintura sola, dame media vuelta y sacude duro No te canse ahora, que tu solo empieza, mueve la cabeza y sacude duro Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Descontrola tu cadena E esse fogo que quema por dentro e lento Te convierte en fiel Uma mago arriba Cintura sola Da media vuelta E sacude duro Tu te quites agora Tu sobe empieza Move la cabeça E sacude duro Parece que é uma loucura Deja estrellas de um lado Que vai ficar perado Quero ver mexer no duro Parece que é uma loucura A pena vem ao meu lado Quem vai ficar perado Oi, 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 oi É pra quebrar Futuro, vamos dançar Futuro, oi, 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 oi Seja morena Ó doida, vem balançar Futuro, oi, oi, oi A mão arriba Cintura sola Da media vuelta E sacude duro Não te canse agora Tu sobe empieza Move la cabeça E sacude duro Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal